Te vejo outra pessoa Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora, mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Esse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora, mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Te vejo outra pessoa Eu não imaginava que iria ficar assim No coração chegou até erras batidas Eu ainda te espero chegar A minha caminhada em seu lugar Seu cheio O jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir Por favor Me bloqueia das mensagens e da sua vida Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora, mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida E esse meu coração que não te esqueceu Eu não imaginava que iria ficar assim Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora, mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Me deixe aqui sozinho cuidando da ferida Tivemos outra pessoa Não imaginava que iria ficar assim